Como pode Dominou meu pensamento, dominou meu sentimento e fez parte de mim Mas seus pensamentos são maus Você só pensa em me cansar e a sua segurança é doer Eu já não suporto mais sofrer Quero viver a uma, a outra pra envenenar Como uma beira, conta numa flor Mas a você chegou, me dando amor Como uma beira, pegou meu coração Deixou saudade e o veneno da paixão Sacode, sacode, aê Como pode Chegou com o tempo, suave como o vento e deixou assim Como pode Como pode Eu domino meu sentimento e fez parte de mim Mas seus pensamentos são maus Você só pensa em me cansar e a sua segurança é doer Eu já não suporto mais sofrer E aí? Quero viver a uma, a outra pra envenenar Segura! Como uma beira, pegou meu coração Que deixou saudade e o veneno da paixão Canta aí, vai Canta aí, vai Como uma beira, pousa numa flor Canta aí, vai Mansa você chegou Me dando amor Como uma beira, pegou meu coração Que deixou saudade e o veneno da paixão Que deixou saudade e o veneno da paixão